Música Muito bom dia, pastor! Bom dia, Ivo! Como é que está? Tudo bem? Bem, graças a Deus! Pastor, para quem não conhece o senhor ainda, eu vou apresentar aqui o reverendo Alceu Lourenço, é ministro presbiteriano desde 2007, pelo Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, mais conhecido como JMC, atualmente pastorando na IP Freguesia do O, já temos alguém até assistindo aqui lá da Freguesia do O, da Zona Norte, daqui de São Paulo, tem formação em Ciências Sociais e mestrado em Ciências da Religião. Leciona Sociologia, Ética, Filosofia, Ciência Política e Cidadania na Uni Drummond, casado com a Fátima e pai do Pedro Henrique, Gabriel e Iris, sogro do Ayrton e avô, contando os meses para conhecer a carinha do Neto ou Neta. Muito bom dia, reverendo Alceu de novo, agora apresentando para quem é a primeira vez aqui no canal ou não conhece o senhor ainda. Bem-vindo! Muito obrigado, apresentação completa aí, mas agora eu já sei que é uma netinha, é a Manuela que está chegando. É a netinha! Graças a Deus, eu estou até de rosa em homenagem à netinha, então. Que bênção, reverendo, que bênção, que alegria, né? Filhos são herança do senhor, os netos, coisa boa. Reverendo, fala para a gente a importância de falarmos sobre oração, sobre... dá um briefing, assim, sobre a oração da tentação, o tema que a gente vai falar hoje, por favor. Olha, para a gente iniciar esse assunto, a gente pode simplesmente se lembrar que Jesus, no início do seu ministério, foi tentado, mas a primeira coisa que ele fez, logo antes de ser tentado, foi estar em oração. Verdade. Aí a gente pode fazer o cálculo matemático, a questão de lógica. O Senhor Jesus, o Mestre, o Salvador, o Filho de Deus, antes de entrar na tentação, sabendo que é ser tentado, entrou em oração. Então, se Jesus fez isso, eu não sei o que eu e você poderíamos fazer de melhor, né, diante das nossas tentações, do que estar também em oração. Acho que essa é a principal coisa que dá para a gente falar. Muito bem colocado. Já se acabasse aqui, já teria reflexão para um mês inteiro, para a vida inteira, né? Mas, pastor, o que eu queria perguntar para o Senhor, que o Senhor explicasse para a gente o que é a tentação, porque, às vezes, a gente não fica claro o que é a tentação. Muitas pessoas confundem com provação também, né? E qual a diferença? Primeiro, o que é a tentação? E depois, qual a diferença dela para a provação? Perfeito. Para dizer a verdade, quando as pessoas se confundem, né, e não sabem o que seria muito bem, o que é um, o que é o outro, isso é bastante compreensível, porque até mesmo na vida, às vezes, a mesma palavra é usada para uma situação e para a outra. A mesma palavra é usada para a tentação e para a provação. Basicamente, a palavra Novo Testamento significa teste. Então, a tentação e a provação são testes que são colocados diante de nós, diante da nossa fé, para que nós possamos, ao superá-los, né, ter provado a nossa fé. Agora, a questão é a seguinte, da parte de Deus, o propósito do teste, né, para usar a palavra bíblica, o propósito do teste da parte de Deus é nos ajudar a sermos aprovados. E da parte de Satanás, esse mesmo teste tem um outro propósito, que é o propósito de nos derrubar, de nos desviar, de nos fazer desanimar da carreira cristã. Então, tem lá uma palavra grega que é peirasmos, mas ela tem um sentido duplo aí, dependendo de por que ângulo a gente olha. Então, Deus tem um propósito para nos fazer passar por uma provação. Satanás tem um propósito completamente diferente. Se nós perseveramos durante o teste, a nossa fé é aprovada, nós ganhamos incentivação, somos edificados, somos fortalecidos no Senhor, o Senhor, o Senhor, inclusive, generosamente nos recompensa, né, quando nós passarmos no teste, que a gente não mereceria uma recompensa, estamos fazendo, somos como aquele servo que só faz a obrigação, mas, se nós pagarmos um teste, ou seja, se nós desistimos da fé, se nós confiamos na carne, se nós deixamos de confiar no Senhor, se nós pecamos, no caso da provação aí mesmo, então aí, Satanás é que comemora, porque nós fomos reprovados. Muito boa explicação. É o sentido de confundir um pouco esses dois, mas nós temos que ter em mente o propósito de Deus e de Satanás em cada evento da nossa vida. Que incrível! E, pastor, uma coisa que as pessoas confundem muito é por ela ser promovida por Satanás, né? Isso não acontece. Eu queria que o Senhor explicasse sobre isso. Muitas pessoas confundem isso, da tentação ser promovida por Satanás. Ela é? Então, a Bíblia tem algumas expressões, né? Eu citei logo de cara aqui a tentação de Jesus, né? E lá na própria tentação de Jesus, diz que ele foi enviado para o deserto para ser tentado por Satanás. Então, olha que interessante. Quem envia Jesus para o deserto para ser tentado é Deus. O Espírito Santo acabou de descer sobre ele, o Pai acabou de dizer que ele é o Filho amado em quem ele tem todo prazer, e ele é enviado para o deserto para ser tentado e é enviado, obviamente, por Deus. É Deus que o envia. Mas ele é tentado por Satanás. Então, há uma... Digamos um... Eu vou usar uma palavra muito ruim aqui. Há uma concorrência, há uma colaboração, né? Satanás... Lutero dizia que Satanás é o cão raivoso de Deus, né? Que está ali na coleira. Satanás não tem autonomia no universo para fazer o que ele bem entender. Ele faz aquilo que Deus determina, aquilo que Deus autoriza. E no caso de uma tentação, ele tem autorização de Deus para poder ir até um certo ponto e Deus tem um certo propósito ao permitir isso para Satanás. Mas ele se torna, então, o agente imediato da tentação, ainda que Deus está por cima, soberanamente, controlando aquela situação. É o caso, exatamente, da tentação de Jesus, né? É Satanás que aparece ali para tentá-lo, para jogar mentiras nele e tentar convencê-lo a sair do caminho que o pai determinou, mas o tempo todo o pai está conduzindo o filho naquela caminhada, né? Então... Então, a gente vê essa dupla agência, né? Satanás pode estar tentando, tem um propósito, mas ele ignora os propósitos de Deus que está também presente naquele momento na vida dos seus filhos, como estava na vida do seu filho unigento, Jesus. E ele usa diversas, infinitas formas, armas, desde o Éden, né? Para fazer cairmos em tentação, né, pastor? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre disso e sobre... Não, primeiro disso, as formas. Porque às vezes, pastor, a gente não percebe o que estamos sendo tentados. Às vezes começa com um pensamentinho pequenininho e acaba num ato onde caímos. Eu queria que o senhor falasse dessas estratégias e também depois como a gente lutar por elas. Mas essa é uma segunda pergunta. Eu queria que o senhor falasse primeiro que tem várias estratégias, né? Verdade. Bom, para usar as palavras de Jesus, ele disse lá em João capítulo 8 que Satanás é o pai da mentira. Isso. Então, só ali a gente já tem, por esse apelido que Jesus dá, por esse título que Jesus dá a ele, e a gente já tem uma boa dica de quais são as principais armas que ele usa ou qual é a principal arma que ele usa que é mentira. Se Jesus é a verdade, né, a verdade que vinha a vida, Satanás é a mentira, o destemunho e a morte. Então, ele, através das suas mentiras, é capaz de nos fazer acreditar ou deixar de acreditar na verdade que é Deus, né? É exatamente esse caso lá no Éden que você mencionou. Pensa bem, Deus chega para Adão e diz, olha, se você comer daquele fruto, você vai morrer. Certamente morrerás, a expressão lá na nossa tradução, né? No capítulo seguinte, a gente não sabe quanto tempo isso passou, né? Mas a escrita de Moisés dá a entender que foi muito rápido, né? Deus fala, certamente morrerás. No capítulo seguinte, no comecinho do capítulo de Amos 3, Satanás vira para Eva e diz assim, certamente não morrerás. E aí, ao acreditar na mentira, ela obrigatoriamente tem que deixar de acreditar na verdade, no que Deus tinha dito, né? Então, Satanás, sim, nas suas mentiras, ele procura desacreditar diante do nosso coração as promessas de Deus, as ameaças de Deus, a palavra de Deus de modo geral. Então, por exemplo, numa tentação, se eu sou um cristão, eu conheço muitas vezes, há algumas vezes em que nós somos tentados e pecamos em coisas que nós desconhecemos. É verdade. Posso pecar em algo que eu ainda não conheço. Especialmente se eu sou novo na fé, pode acontecer de que eu ainda não conheço a palavra de Deus. Poxa, eu nunca tinha pensado que tal atitude podia ser pecado, né? Sei lá, eu baixe um livro, baixa um livro na internet, um livro evangélico, né? Um livro sobre a Bíblia. Falar, ah, que bênção, vou ser edificado. Mas eu nunca tinha pensado que ao baixar esse livro eu estou, na verdade, furtando, né? Estou roubando os direitos autorais, o trabalho de um editor e tudo mais. Então, nunca tinha parado para pensar nisso e peguei por ignorância. Ok, mas 90% das vezes nós pecamos contra aquilo que nós já sabemos da palavra de Deus. 90%. Nossa consciência nos acusa e a gente dá um jeitinho de ignorar. Pois bem, o trabalho de Satanás nesse caso é muito parecido. Deus nos faz ameaças, né? Como um pai que diz assim, olha, se você se você falar palavrão, né? Aqui em casa, você vai ficar sem televisão. O pai está fazendo uma ameaça didática para nos fazer melhor. Pois bem, Deus também nos faz algumas ameaças na sua palavra, né? Então, ele fala a respeito, por exemplo, dos mentirosos que não herdarão o reino de Deus, ele fala a respeito dos filhos que desobedecem aos pais e que Deus não vai ter por inocente que não faz isso, que ele toma o seu nome de Deus. Ele está cheia de alertas de Deus. Mas Satanás, sutilmente, na tentação, ele chega para a gente e diz assim, Ah, não é bem assim. Não, Deus não vai fazer isso. Ele pode usar algumas estratégias, alguns complementos do tipo assim, todo mundo faz isso. Não é só você que agora vai ser castigado. Ou, por exemplo, no caso de um adultério, ele pode chegar assim para aquela mulher ou para aquela esposa ou para aquele marido e dizer assim, Ah, mas pensa bem, o seu casamento está tão ruim, o seu marido é tão frio, a tua esposa é tão distante, você é de carne e osso. Então, o que ele está fazendo? Ele está mentindo para mim, dizendo que as ameaças de Deus não são para ser levadas a sério. Deus não vai te castigar. Ou, muitas vezes, dizendo assim, Ah, ninguém vai ficar sabendo, então não tem como você ser atingido. Deus não está vendo. Olha as mentiras. Deus não está vendo. Ninguém está vendo. Só está você e o computador lá, com aquele site pornográfico. Ninguém está vendo. Então, essas mentiras dele nos empurram na direção de falharmos no teste que está diante de nós. Ele também pode mentir, eu mencionei que as mentiras dele podem nos fazer ignorar as ameaças de Deus. Vamos falar para uma expressão forte aqui, ameaças, mas é para afirmar esse ponto mesmo. Mas ele também pode mentir a respeito das promessas de Deus. É. Então, Deus me promete força, vou voltar nos meus exemplos, Deus me promete força de santificação, porque o seu espírito habita em mim, para que eu feche aquele site e não acesse aquela pornografia. mas aí Satanás me diz assim, mas está tão forte esse desejo de acessar, nada vai conseguir te impedir, é melhor você acessar mesmo. Aí ele fala, Deus não tem como me proteger disso, eu vou ter que acessar. Então, veja, a estratégia dele nem mudou, ele continua apenas mentindo, mas agora ele mente a respeito de promessas do Senhor de me guardar. Poxa vida, nessa pandemia, nessa pandemia, a igreja está aberta, mas e se eu for, será que Deus vai conseguir me guardar desse vírus? Ninguém sabe onde ele está, qualquer lugar pode estar. Ah, é melhor então eu não me arriscar. Satanás está lá me dizendo, Deus prometeu te guardar, mas vai que, vai que ele não te guarde. Então, essa promessa de Deus também, por causa da mentira de Satanás, é colocada de lado e aí eu vou que cedo a atentação não passe no teste. Eu acho que mentira talvez seja uma das principais estratégias de Satanás. Podemos também elencar, Lídia, você ia perguntar alguma coisa? Não, não, só comentei, ele distorce com a mentira todo o plano de Deus. Por favor, continue que eu estou amando ouvir aqui. Uma outra expressão importante a respeito de Satanás está lá em Apocalipse capítulo 12, quando diz lá que chama Satanás de acusador de nossos irmãos. Isso. Acusador de nossos irmãos. É como se Jesus fosse nosso advogado e ele fosse o promotor, né? Pois é. mas a ideia é que uma das armas de Satanás na tentação é nos acusar, portanto, colocando em xeque a capacidade de Cristo de ser o nosso mediador, a capacidade do Pai de ser perdoador, a capacidade do Espírito de ser o nosso santificador. Então, muitas vezes, eu estou ali diante de uma tentação e ele, então, diz assim, olha, você não tem jeito. Você não tem jeito, você já mentiu outras vezes, toda vez que isso acontece você recorre à mentira. Você acha que Deus vai te perdoar novamente? Você acha que Deus vai te aceitar novamente? Não vai. Não vai. Então, essa acusação que ele faz a nós mesmos, ela também é uma forte arma que ele usa e ela, muitas vezes, ela é determinante para que nós desistamos da perseverança e acabamos também pecando. Então, essa função dele de acusar, essa capacidade dele de acusarmos, ela também pode ser uma arma terrível quando nós estamos entrando em tentação e depois, quando caímos em tentação, ele ainda continua atrapalhando, porque ele pode dizer assim, agora que você caiu não adianta mais pedir perdão, ah, que história é essa, Deus não vai te ouvir, Deus não vai te ouvir. E aí nós, então, em vez de nos reconciliarmos com o Senhor, ficamos distantes de Deus e vamos esfriando a nossa fé e aí piores tentações seguirão aquelas primeiras, né? Depois que nós nos afastamos da fonte da vida, só nos resta a morte nova. E você vê que ele é tão astuto, né, pastor, que essas coisas vêm toda em forma de pensamento e a gente por ingenuidade, talvez eu chamaria, né, por não conhecer a palavra de Deus errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, a gente, nós pensamos muitas vezes que dominamos esses pensamentos, né, que temos controle, domínio próprio, querendo assumir o controle e aí está uma das grandes ciladas do próprio Satanás, né? Nós pensarmos que conseguimos controlar essas coisas, né? E daí eu já aproveito essa deixa perguntando para o Senhor a importância da oração da oração contra a tentação. Perfeito. Se a gente está pensando aqui em uma verdadeira batalha espiritual, né, contra Satanás, é uma batalha que não, ninguém de fora está vendo, não tem raios, tropões, né, não tem... Placa, sinais, né, nada. Está lá dentro do nosso coração. E a chave, né, para essa vitória, de fato, está na nossa comunhão com o Senhor. Eu disse que Jesus ficou 40 dias em jejum e oração antes de ser tentado, então, isso aí já deveria servir para afirmarmos essa posição de que precisamos estar em oração, né, para resistirmos, mas há a exortação do apóstolo Paulo, né, lá no cartão Zé Fés, capítulo 6, ele fala de uma batalha. Como? Eu ia falar mesmo disso. Ah, então tá. Então, spoiler, né? Eu ia perguntar, eu ia perguntar isso. Por favor, nos fale. Tá, então ele fala lá de revestir-se, de nos revestirmos da armadura de Deus, né, ele menciona várias, várias, vários componentes dessa armadura de Deus, né, e tudo no sentido de resistirmos, resistirmos ao dia mau, ele fala, resistir às investidas de Satanás, né, e aí, então, ele fala da fé, ele fala da palavra, ele fala, enfim, de todas essas características, e ele termina dizendo assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Então, veja, eu costumo brincar, Luiz, aqui, a questão do clímax, né, eu pergunto para o pessoal, onde é que acontecem as grandes reviravoltas numa novela, né, se assiste seis meses de novela, chega no final é que todo mundo casa, as crianças, as pessoas têm filhos, e a mocinha se junta com o mocinho e tudo mais, onde é que acontece o clímax numa piada? É no finalzinho onde tem aquela virada, né, ou, sei lá, o papagaio fala alguma coisa que todo mundo surpreende, alguém escorrega, alguma coisa assim, é no final. E aqui nessa lista que Paulo faz, a gente não vai se detenir em cada item, eu estou passando por cima, mas ele termina falando da oração. Aí você poderia pensar, será que é o menos importante? Não, é o clímax. É o clímax. Tudo isso que ele falou antes tem a sua culminação no fato de que ele exorta os seus crentes, exorta a nós a fazermos tudo isso, ou seja, o capacete da salvação, a espada da palavra, cada um desses itens ele termina dizendo com toda a oração e súplica orando em todo o tempo no espírito. Então, essa resistência à satanásia, resistência à contração, só é possível quando nós empunhamos a palavra com a oração, quando nós, enfim, deixa eu ver se eu lembro de alguma outra característica lá da armadura, o capacete da salvação, a espada do espírito, a calcai, a sandália, o espanto da fé, as sandálias do evangelho. O espanto da fé, obrigado, obrigado, a cabeça não está boa aqui. Mas enfim, cada um desses oracéticos eu tenho que empunhar, tenho que vestir, tenho que usar com toda a oração e súplica em todo o tempo no espírito. É assim que é a duração, e é interessante que, como eu li no começo, estou lendo um livro que fala que a palavra de Deus é a única coisa que satanás treme junto, a palavra junto com a oração é algo que ele treme, Jesus usou isso no deserto, não é, pastor? Perfeito. É importante a gente orar e ver a palavra. mas ele está fortalecido com o tempo de oração que ele esteve. Então, as duas coisas normalmente andam juntas. Eu lembro de quando eu estava na escola dominical, eu acho que pré-adolescente, talvez, eu lembro das tias da escola dominical falando que a vida, a caminhada cristã precisa de duas muletas, a palavra e a oração. Tem uma delas que você sempre vai tropeçar. É isso. A gente ensina para as crianças e às vezes nós adultos esquecemos. Esquecemos, né? Às vezes a gente está ali tão envolvido com o problema, com a tentação, né? Que a gente esquece de vigiar também, né? E isso que eu queria perguntar para o senhor, qual é a importância da vigilância nesse contexto todo de vigiar para não cair em tentação também, além da oração e da palavra que são as duas bengalas, né? Muito bem colocado. O vigiar, né? A ideia do vigiar, depois ela foi aplicada de maneira muito literal, né? Para aqueles encontros ou reuniões de oração que ficam durante a noite inteira, até parte da noite. Mas a ideia da... É isso, as vigílias e tudo mais. Mas a ideia da vigia, do vigia, é que ele está atento. O vigia é aquele soldado que fica no alto de uma torre olhando lá longe. Então, ele tem uma visão além do alcance. Ele vai e olha um pouco além daquilo que os outros estão vendo. Ele está atento, ele não pode dormir, né? Ele não pode... No seu turno, ele tem que ficar atento. Então, quando nós falamos de palavra e de oração, esses dois são os exercícios da vigia, né, Bé? de vigiar. Quando eu estou o tempo todo em oração, o tempo todo buscando a palavra de Deus, eu estou vigiando. E eu não estou vigiando quando eu deixo essas coisas para acontecerem, por exemplo, no domingo. Quando eu vou na igreja, eu oro e leio a Bíblia, né? Mas durante a semana eu vou tocando a vida. Então, eu já não estou vigiando de maneira adequada, né? O inimigo pode vir enquanto eu estou fora do meu turno, né? A ideia, mesmo nesse texto de Efésios que a gente lê, era em todo o tempo. É uma constante. Não tem folga. Exatamente. E também, pastor, tem aquela coisa... Não sei se tem a ver agora, eu pensei, me responda. Se eu tiver errada, me corrija. Mas tem aquela... Trabalhar você também pela renovação da vossa mente. Isso tem a ver também, pastor? Porque, assim, o que eu imaginei? A tentação, às vezes, pode começar pequenininho com o pensamento, indo, trabalhando, satanás, trabalhando, trabalhando, até o ato, até cair em tentação, né? E a vida do cristão tem isso. Caímos em tentações. Às vezes, não que seja repetido, mas uma vez ou outra na vida existe essa queda. Trabalhar pela transformação da nossa mente, o que significa e o que vale dessa... Trabalhar pela renovação, da vossa mente, nesse processo? Eu acho que é fundamental, né? A gente está se concentrando um pouco mais na oração, né? Porque eu tenho medo hoje, mas, voltando a falar na questão das duas muletas que a gente precisa, né? É fundamental que a nossa mente seja renovada pelo conhecimento da palavra e pela comunhão com Deus através da oração, né? É essa contínua presença de Deus, esse frutificar do Espírito. Tudo isso faz parte dessa renovação da mente. Há uma renovação da nossa mente que é feita na conversão. Quando o Espírito vem e nos convence, né? Quando o Espírito vem e nos transforma, ele nos dá um novo coração, nos faz novas criaturas. Todas as expressões bíblicas aí, há uma transformação da nossa mente e negado, né? Nós agora temos a mente de Cristo, diz Paulo numa outra passagem. Mas o processo de santificação, ao contrário da conversão, né? A salvação é um ato exclusivo de Deus. Mas depois da salvação, até que a redenção venha, toda a nossa vida é um processo de santificação no qual nós cooperamos com o Espírito Santo. Ele não nos transforma em robôs, assim, agora você vai ser santo, agora você não vai olhar pra lá, agora você não vai falar bobagem, agora você não vai pensar besteira. Não, é um trabalho de cooperação. Eu tenho que ser um ajudador do Espírito naquilo que Ele está fazendo em mim. Então, há uma renovação, um aspecto dessa renovação da mente que acontece na minha conversão. Mas ainda assim, durante toda a minha vida, eu tenho que buscar alimentar isso, eu tenho que buscar essa transformação diária, cotidiana, incansável, que significa a minha santificação, que começa aqui. Ao contrário do que talvez fosse até mais fácil pra nós, o que os fariseus gostavam tanto, a vida cristã não é, primeiramente, a respeito de uma atitude nossa, de um ato nosso. Jesus condenou o jeito que os fariseus oravam, por exemplo. Certo? Jesus dizia que eles oravam pra ganhar a atenção das pessoas. Então, a oração externamente observada, ela não é tão interessante. É preciso que parta de dentro. De fato, eu preciso trabalhar na minha mente através da palavra, através da comunhão com Deus, e dessa mente renovada vão surgindo atos renovados, santificados por Deus, e dentro disso está a oração, tanto como motor, né? Vai movendo esse processo, me aproximando de Deus, me fazendo entrar em comunhão com o Espírito, me tornando mais resistente às tentações, e também a oração como um fruto disso, porque quando nós estamos profundamente ligados a Deus, a oração se fala cada vez mais prazerosa. Isso é fato quando não tem, né? Exato, exato. Então, assim, a gente está falando, estou incentivando mais a oração no estilo daquele primeiro passo que transforma o resto. Mas há também esse outro lado. Quando nós não temos prazer na oração, quando nós passamos um dia, dois, três, sem orarmos, é sinal de que alguma coisa errada já está lá atrás. Uma coisa esquisita está acontecendo aí, e assim vira um termômetro da nossa vida com Deus, né? A oração, tanto ela funciona para alimentar a nossa vida com Deus, como também a nossa vida com Deus alimenta a nossa oração. Então, se a gente está passando a vida sem orar, está desinteressado da oração, alguma coisa errada deve ter aí. É, já fica o sinal vermelho de alerta lá, né? Sim, sim, sim. E tem uma coisa também interessante, que tem tentações que a gente cai, e eu queria perguntar isso para o senhor, porque tem tentações que, pessoas que ficam caindo repetidamente, e tem uma ou outra que cai lá de vez em quando, tem essas duas diferenças. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, e também sobre alguém que caiu. Como é que essa pessoa pode pensar? O que trazer à mente? Qual o que a Bíblia nos fala sobre depois que caiu em tentação? Tá. Em primeiro lugar, a Bíblia diz, né, o apóstolo João, na sua primeira carta, diz que aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. Boa. É uma tradução complicada de se fazer, né, porque no original existe um tempo verbal, vamos dizer assim, que indica alguma coisa que não é contínua, né, então aí traduziram por não vive pecando. Mas a ideia de João é essa mesmo, o pecado não é a minha condição natural, é uma queda, não é que eu ando rastejando, não tem diferença. Eu estou andando e aí tropeço e caio. É relevante continuar com a minha água. Mas se eu ando rastejando, alguma coisa está fora do tom, né. Existe uma expressão, uma imagem bastante conhecida a respeito disso, né, e eu tenho a impressão que foi Lutero também, se teve Lutero no comecinho, talvez eu esteja estando ele de novo agora. Ele diz assim, eu não posso impedir os pássaros de voarem sobre a minha cabeça, de sobrevoarem a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de fazer ninhos sobre a minha cabeça. Não tem diferença. O pássaro sobrevoou, né, digamos aí que você está andando por uma praça aí de São Paulo, um pombinho sobrevoa você, né, e solta alguma coisinha lá que você não ia gostar. Puxa, vida, que coisa, estragou minha camisa e tal, não sei o que, é horrível, terrível, terrível. Mas espera aí, isso é uma coisa. Outra coisa é os pombos pousarem nos seus ombros e transformarem você numa estátua ali, toda, toda suja, né. Então, não é tão difícil assim nós entendermos essa diferença. O que acontece é que às vezes a gente vai se arranjando desculpas e justificativas para nos acomodarmos ao erro. É necessário arrependimento. A palavra arrependimento em si mesmo, ela já significa mudança de rota, né. Estou indo para um lugar aí e eu o arrependo, né, eu saio daquela pendência, daquela direção, né. Então, o verdadeiro arrependimento, ele inclui sempre essa tristeza profunda a respeito daquilo que aconteceu, essa consciência muito clara de que desagradou a Deus, esse desejo muito autêntico de mudança. Quando eu repetidamente caio nos mesmos pecados, é possível que esse arrependimento não tenha acontecido de uma maneira autêntica, né. E muitas vezes a gente até vê aquela cauterização, ou seja, a pessoa já não sente mais. Então, na primeira vez que eu caí naquele pecado especificamente, fiquei entristecido comigo mesmo, senti profundamente o desagrado de Deus. Mas lá pela décima vez, eu já começo a... Ah, mas é... Mais uma vez, né. Espero que essa semana eu não faça de novo, mas de repente isso acontecer também. Então, aí já há uma cauterização do coração. Você... Você observa isso em Davi, né. Quando ele cai no adultério, ele vai se afundando cada vez mais no pecado, né. Depois do adultério, ele acaba tendo que mentir para... Bom, o adultério sempre já está encoberto por mentiras, né. Mas aí depois a Bethesda vai ficar grávida, ele tenta encobrir aquilo e chega até o assassinato. Então, você vê um homem que vai se cauterizando o seu coração e ficando cada vez mais insensível para a vontade que ele conhece, a vontade de Deus, até o ponto de que ele já não sente mais nada. E aí foi necessário que um profeta, né, na época, fosse até ele e o confrontasse. Então, quando nós estamos numa situação dessas, né, como você está perguntando aí, de um pecado costumeiro, então, o que nós precisamos é ser confrontados pela palavra de Deus. Nós precisamos que um pregador fiel da palavra nos fale de maneira ousada, né, nos fale de uma maneira firme a respeito do que Deus pensa do pecado, de como Deus pune o pecado, de como Deus odeia o pecado. e é nesse sentido que, às vezes, nós, né, percebemos que muito do evangelicalismo brasileiro, da igreja evangélica brasileira, está em deficiência, né. Sim. Essa pregação que o Senhor diz você vai ser abençoado, você vai ser abençoado, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, ela falha em provocar isso. Nós somos tendentes ao pecado e precisamos ouvir as repreensões do Senhor vez após vez. E se você frequenta uma igreja que só fala essas coisas bacanas de ouvir, né, que te deixam lá pra cima, aquela pregação meio de coach, né, que te põe pra cima, então você provavelmente vai se afundar no pecado quando você cair e não vai haver a palavra do Senhor pra te levantar, porque ela te levanta com esse impacto, né, assim como foi no caso de Natan. Então, em primeiro lugar, alerta, fique atento, porque se você está se acostumando com o seu pecado, é sinal que o seu coração está se endurecendo, Deus está falando com você, não pense que não, Deus está falando com você, o Espírito, se você é um cristão, o Espírito Santo está falando com você e você está ignorando. Então, é possível que você já não esteja mais lendo a Bíblia como você lia antes, é possível que você já não tenha mais interesse em ouvir as pregações que você ouvia antes, é possível que você já parou de orar como você orava antes, né, então esteja atento, porque esse buraco é um buraco sem fundo e você pode se afundar de maneira terrível, né. Então, essa diferença entre o pecado costumeiro e a queda eventual. E aí, a outra parte da sua pergunta era sobre como é que se levanta, né, depois da pôr. Isso. Então, se nós caímos, eu volto lá atrás, Satanás vai usar as suas mentiras para dizer que não tem jeito para a gente. Ele vai dizer, olha, você caiu, esquece, Deus não quer mais nada com você, você já apagou o Espírito, se nós somos de alguma igreja onde o ensino diz que nós perdemos a salvação, não, uma igreja não calvinista, provavelmente essa pessoa vai talvez até entrar numa depressão espiritual, talvez até isso ajude ela ou finge mais ela ainda, né, no sentido que ela fala, bom, agora eu já não sou mais cristão, Deus já não quer mais saber de mim e agora só me resta o mínimo, né. Mas mesmo se ela é de uma igreja calvinista, esses sentimentos podem fazer com que ela perca a alegria da salvação, né, e se esfrie grandemente espiritual, não só que espiritual. Então, não é um, não é um, não é uma, uma arma de Satanás que a gente deva minimizar. Quando ele nos acusa e mente para nós respeito das promessas de salvação e de redenção e de restauração do Senhor, isso é muito perigoso. mas o que resolve é ouvirmos novamente a palavra do Senhor que nos garante, né, João, que menciona que Jesus é nosso advogado, fala exatamente disso. Eu escrevi tudo isso para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, João capítulo, primeira de João capítulo 1, passando para o 2, mas se porventura alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. confie nas promessas do Senhor. Se você cair em tentação, não caia numa segunda tentação de achar que as promessas do Senhor não são válidas para você. Se levante e coloque a sua vida na mão do Senhor e confie nas promessas dele de que não deixará nenhuma das suas ovelhas para trás, nas suas promessas de que das suas mãos ninguém pode nos arrebatar, nas suas promessas de perdão. Confie nisso e certamente pela fé você será restaurante. Não há outro caminho a não ser o caminho da fé. Que coisa linda! E dizem que quando você conversa com Deus quando você ora, quando você confessa o seu pecado para Deus, você é perdoado. Quando você conversa com o homem, você é curado, a cura também na comunhão dos irmãos, né? Então Deus usa esse bálsamo de pedir ajuda, de falar. O pastor muito bem lembrado falou aqui, né? Converse com alguém, busque ajuda, abra, seja aconselhado, enfim, isso é primordial na vida do cristão. Peça para orar com alguém, ligue para alguém, está pensando, se um pensamento que não está de acordo com o que Deus pensa, com o que Ele nos ensina através da palavra, já é um sinal para você buscar ajuda, né? Tipo, nossa, isso não é, tem que ser um alerta para a gente, já tem que ser um alerta para a gente se colocar em oração com Deus, falar com um amigo, buscar oração, então assim, a gente não pode vigiar, não estamos em tempo e nunca é tempo de baixar a guarda, né, pastor? É verdade. O apóstolo Tiago, lá na sua primeira carta, na sua carta, no primeiro capítulo, ele diz assim, que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Então, não tem como a gente não ser tentado porque está dentro de nós. Estamos falando de Satanás, mas Satanás sempre vai usar a nossa cobiça, o que nós desejamos, contra nós. Então, a gente não vai viver sem tentações nessa vida porque Satanás sempre vai ter esses ganchos, esses limpos dentro do nosso próprio coração para transformá-los em tentações contra nós. Mas Tiago diz, então vocês perceberem para serem aprovados. A gente não vai conseguir viver sem tentação, mas nós podemos perseverar para sermos aprovados no teste e assim sermos agradáveis a Deus. Exatamente. Um filho que Deus ama corrigir, né, também. Isso que o senhor falou antes, que eu acho interessante que a correção, né, tipo, essas pregações, como é importante uma pregação que nos traz a consciência do pecado, né, porque pregações, coaching, que deixam a gente feliz, nenhuma correção é gostosa, né, pastor? Mas toda a correção, mesmo doendo, ela nos leva a desfrutar o melhor de Deus, né, aquilo que Deus tem preparado. Então nós temos que querer a correção, temos que querer a correção daquele pensamentinho ruimzinho que começou ali que pode virar uma tentação, né, a gente tem que desejar essa correção porque eu digo que correção de Deus é igual a dor de academia, que tem um fim maravilhoso ali, né, tem algo bom depois da correção, né, pastor? Boa, boa, tá, mas eu. Eu quero já agradecer, reverendo ao seu, por aceitar o nosso convite de estar aqui, o nosso tempo passou voando, foi muito bom. Eu quero agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite e por ter nos edificado tanto nessa manhã de segunda-feira, tanta gente em casa, pandemia, e pra gente vigiar mesmo nesse tempo que tá em casa, às vezes em casa é o território mais difícil de ser fiel, de não cair em tentação, de não falar, né, estúpido com a família, com o pai, mãe, irmão, parente, enfim, com o vizinho, né, queria já agradecer e pedir pro senhor deixar uma mensagem pra todos que estão nos assistindo ou vão assistir futuramente, por favor, pastor. Lídia, eu quero aproveitar essa época que nós estamos vivendo porque eu mencionei Tiago ainda há pouco e deixei uma passagem do Tiago pra nosso encerramento. Ai, que bom. Porque ele diz assim que nós devemos ser, nós devemos ficar felizes, né, que abre o capítulo 1, versículo 2, ele diz que nós devemos ficar felizes por passarmos por várias provações. Isso. E aqui ele usa aquela palavrinha que eu falei pra você, é um teste, né. Poxa, mas como ficar feliz por passar por um teste, por enfrentar um teste. E por que isso eu achei interessante terminarmos com essa palavra? Porque nós estamos vivendo numa época em que estamos sendo testados fortemente por essa crise que também se transforma em uma crise econômica, que também se transforma em uma crise emocional, uma crise familiar, uma crise de proporções que a gente não conhecia, né. Então a gente pode olhar pra essa pandemia como um teste. E a gente pode perceber que existe a intenção de Satanás que é, como a gente falou, nos afastar de Deus nesse teste. Ele quer que nós reprovemos e nos afastemos de Deus. Mas há um outro que está envolvido nesse teste e que deseja a nossa aprovação. Tiago diz que quando Deus nos coloca em teste nós vamos ficar felizes, porque quando nós somos aprovados, ou seja, quando nós perseveramos até o final, ele diz lá, a aprovação da vossa fé uma vez confirmada produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Então isso a gente não tinha entrado nisso. Tiago está nos dizendo que quando Deus nos põe em teste, ele tem uma, quando ele permite o nosso teste, ele tem uma intenção que é nos aperfeiçoar, nos dando mais perseverança, nos dando mais integridade. Então, para mim, para você e para todos que nos ouvem aí, fica essa exaltação e esse ânimo. Veja bem, se estamos sendo testados nesse momento, como país, como cidade, como igreja, o objetivo de Deus é nos fazer, no final, mais perseverantes, mais firmes, mais íntegros na nossa fé. como é que a gente passa nesse teste, então, pastor? Não desistindo e continuando a crer até o final. Crer nas promessas do Senhor de que vai nos sustentar, crer nas promessas do Senhor de que Ele está conosco, crer nas promessas do Senhor de que mesmo no meio das crises Ele é soberano e está nos guardando, crer nas promessas do Senhor de que Ele nos ama e não vai deixar que nada nos arrebate das suas mãos. Então, a palavra final é persevere na fé. Se você está no teste, se você está na prova, se você está sendo tentado, persevere na fé. É uma grande recompensa para perseverar na sua defesa. Que mensagem, pastor! Falou demais o meu coração e eu acredito que quem está em casa também, eu estou vendo aqui os comentários, pastor, o Guilherme Trigueirinho esteve aqui visitando a gente, está online aqui, falou que o pecado vai trazendo o outro, precisamos nos confrontar sempre em relação a tudo, sempre olhando para a palavra. A Rita também falou, Guilherme, é verdade, temos que ficar vigilantes. Divaldo, Sebastião, a Denise, mandou um abraço, beijo para o pastor ao seu, Deus continue te usando. E a Delva também falou que todos nós temos um advogado fiel, temos que vigiar e orar porque nosso inimigo é cruel, até rimou, está vendo? Olha aí, coisa boa, saindo poesia. Pastor, muito obrigada, que Deus o abençoe e até a próxima. Obrigada, edificou muito a minha vida, eu creio que as pessoas que estão assistindo também e que vão assistir também. Obrigada, mais uma vez, pastor. Obrigada. Obrigada.